Fala galerinha, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês top 5 fornecedores para você comprar lá no Alibaba. E além de tudo ainda vou dar um bônus, um fornecedor de material para escritório, de bags, de polybags que você pode usar para começar a trabalhar no seu ebay, lá na Inglaterra ou em qualquer lugar do mundo com esses fornecedores do Alibaba, tá certo galera? Então fica ligadão nesse vídeo aí que está quente, não perca, bora lá! Fala galerinha, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Dadan e seja muito bem-vindo ao canal Dadan Digital. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui 5 fornecedores, fornecedor de eletrônico, fornecedor de acessórios para celular, fornecedores aí de acessórios para câmeras digitais e até do ramo PET. Acessórios como esses aqui, que vocês podem ver aqui atrás, claro, várias caixas, né? Mas são acessórios de coisas que eu vendo no meu ebay e que eu compro no Alibaba. Eu compro muito do Alibaba, toda semana praticamente, eu faço uma compra lá, recebo esse produto e eu sei que eu passando esses fornecedores para vocês eu vou dar uma ajuda aí bacana e vai abrir a mente de muitas pessoas aí que às vezes pesquisa, pesquisa, pesquisa e não conseguem achar. Eu sei que a maior dificuldade da galera é realmente confiar e conseguir encontrar um bom parceiro dentro dessa plataforma, dentro do Alibaba. E eu acredito que é uma plataforma muito bacana, muito boa, principalmente para quem quer trabalhar com a parte de ebay mesmo, de você mesmo enviar o seu produto, tanto para pessoas que querem fazer FBA, porque tem muitos desses fornecedores que te dão um serviço de FBA também e mandam direto para a sua Amazon. Fica a dica aí para vocês, tá bom, galera? Então aproveitando esse gancho, galera, não esquece de curtir esse videão, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, para você é só um clico, mas para mim é muito importante e realmente isso me motiva a cada dia trazer mais vídeos como esse aqui, mostrando fornecedores, mostrando produtos aí para vocês, tá bom? Eu realmente gosto de fazer esse tipo de vídeo para vocês aí. Ah, e eu quero aproveitar esse gancho aqui também, pessoal, e falar para vocês, eu vou deixar no primeiro link na descrição aqui, uma lista de fornecedores do Alibaba especial, feita com muita cautela, muita dedicação para vocês, então dá um toque lá, que lá tem de tudo realmente para você começar a trabalhar com a importação e com a compra da China, com fornecedores realmente bons, tá bom? Uma lista feita por quem realmente entende e compra do Alibaba todas as semanas. Então não perde tempo, vai lá, agora eu vou para a telinha do meu computador, mostrar esses cinco fornecedores e mais um bônus aí para vocês. Não perde, fica ligado, bora lá! Fala galerinha, então aqui na telinha do meu computador, agora eu quero mostrar para vocês quais são os fornecedores que eu falei para vocês. E lembrando que durante agora esse percurso eu vou dar um bônus para vocês e mostrar aí fornecedor de polybags, produtos aí de escritórios lá da Inglaterra, tá certo? Então assim galera, o primeiro fornecedor que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, que é o MDI, que vocês podem ver aqui, é uma pessoa aqui, uma empresa que já está há mais de sete anos trabalhando dentro da plataforma Alibaba. Ele é uma trading company, ele não é uma fabricante, mas eles têm os preços muito bacana, eu acho muito legal os produtos deles também, tá bom? Como vocês podem ver aqui, eles trabalham com powerbanks, com pendrives, pendrives, muita gente sabe que vende muito bem, então é um fornecedor muito bacana. Inclusive aí, eles entregam bem rápido, então se você quiser dar uma olhada com mais atenção aqui, pode dar uma olhada aqui que vale muito a pena, tá certo? Eu deixei aqui em português para vocês aqui, pode ver que de vez em quando fica meio estranho o nome, banco de energia solar. Isso aqui se lê os powerbanks de energia solar mesmo. Fica um pouco estranho, mas tudo bem. Se você tiver dúvida e quiser conversar com eles quando estiver vendo aqui, vocês podem ver aqui, só clicar aqui em chat now e conversar com eles. Aqui está o link, eu não vou estar tampando os links aqui dessa vez, eu vou deixar o link aqui, vocês podem então ir acessar esses fornecedores pelos links, tá certo galerinha? O segundo fornecedor que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, que é a Jabins, que é um fornecedor bem bacana também, olha só, 10 anos já trabalhando na plataforma. Já esse daqui, ele é um fornecedor e um trading company, tá bom? Então já é melhor ainda. Como podem ver aqui, ele trabalha os principais produtos aqui, realmente acessórios. Isso daqui vende bastante, tá certo? Pessoal, esses aqui são aqueles carregadores wireless para carro, é interessante. Fone de ouvido, todo mundo sabe que vende como água, né? Então, dê uma olhadinha com bastante atenção nesse fornecedor aqui, tá bom? O link vai estar aqui também, só dá uma olhadinha aqui nesse link e você vai conseguir entrar e verificar, ou você vai lá no Alibaba e procure pela Jabins lá também, tá bom? Então, o próximo que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é a Loudtech também, que é uma empresa já que está há 8 anos trabalhando com o Alibaba, bastante tempo também. É uma fabricante e uma trading company também. E como vocês podem ver aqui, os principais produtos deles aqui são acessórios para celular, capinhas, diversos e diversos tipos de capinhas. Essas capinhas aqui, cases para fone de ouvido, que tem carregador, que são super interessantes. Eu gosto bastante aqui dessa empresa, tá bom? Que eles têm uma diversidade enorme de produtos. Vocês podem vir aqui, por exemplo, e procurar aqui sobre os produtos que vocês querem. Por exemplo, olha a quantidade de capinhas que eles têm aí. Tem diversas capinhas aí que você pode estar comprando, enviando direto para a Amazon, enviando para você mesmo para revender. Pode fazer várias coisas aí e tem várias formas de você vender esse tipo de produto aqui também, tá bom? Então, o próximo fornecedor que eu quero mostrar para vocês agora é aquele fornecedor, que é essa daqui, que é o fornecedor da Inglaterra. Eles vendem bastante polybag, o preço deles é muito competitivo e, inclusive, eu quando compro deles, eu ainda revendo esses produtos também dentro do meu ebay, tá certo? Inclusive, hoje eu até acabei de vender aí alguns produtos aqui, algumas bags bem interessantes. Então, pessoal, dê uma olhadinha. Aqui está o link, acemailingbags.com, tá? Vai lá, vale muito a pena, os preços deles são bem competitivos, tá certo? Então, voltando agora para aqueles fornecedores do Alibaba, Vamos aqui, ó, para agora produtos aí. O Ramo Pet, uma empresa já há 10 anos aqui no Alibaba. Ela também é uma fabricante, uma trading company e vende produtos aí para cães e gatos, vários tipos de produtos, de brinquedos. É realmente Ramo Pet. Quem vende produtos de Ramo Pet sabe como vende bem esse Ramo, essa... Cada dia aumenta mais a procura de produtos do Ramo Pet, porque realmente cada vez mais as pessoas se apegam mais aos animais e acabam tratando os animais como filhos mesmo. Tem muita gente que trata os animais como filho. Eu mesmo tenho um cachorrinho, o Francisco, que inclusive veio do Brasil comigo, mora aqui comigo na Irlanda. E realmente o cara é um parceirinho, assim, um parceirão na realidade mesmo. E a gente faz de tudo para ele, compra brinquedo direto para ele. Então, como você pode perceber, realmente as pessoas gostam e compram bastante desses produtos aqui para os seus bichinhos de estimações. Vale muito, tá? Essa empresa aqui é uma empresa bem bacana. Tá logo, tá aqui o link dela, se você quiser verificar. E dá uma conversada com eles lá, que eu tenho certeza que você vai fazer ótimas negociações. Tá certo? Então vamos lá para a última, que é essa daqui, que eu não sei falar, isso aqui, o EU Superstars. Então, é uma empresa que trabalha já há 10 anos no Alibaba, olha só, há bastante tempo também. Como vocês viram, são só empresas que trabalham há muito tempo. É uma fabricante e uma trading. E eles se concentram em trabalhar, realmente, com produtos, com toys, com brinquedos. E, galera, eles têm vários tipos de brinquedos, tá? Eu não vou falar um ou outro aqui, porque realmente é muito. Então, dê uma olhada com bastante atenção. Eles são super fáceis de negociar. Você pode negociar, inclusive, aí, frete com eles. Dá uma olhada com atenção em todos os produtos, que eu tenho certeza que você vai encontrar um que se encaixa para o seu nicho de mercado, tá certo? Então, é isso aí, galerinha. Eu queria mostrar aqui para vocês esses fornecedores, que são fornecedores ótimos, tá bom? Dê uma olhada com atenção. Não esquece do link abaixo aqui, com a lista top fornecedores do Alibaba, que eu preparei especialmente para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele likezão. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva nesse canal. E é isso aí, galerinha. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho